O cara tá escamado, tá escamado. Eita! Ui pai! Oi, mo... Ah, tô vendo... Um quilômetro. Eu tô vendo o cara. Ei, meu filho, vai morrer. Já vi que você não é bom de tiro. Eu vou te lá, não sei. Ai, uma arma aqui. Eu ia fazer a festa nesse cara. Puta que pariu. Tá deitadinho ali no chão. Não tá com arma, não? Tô com arma, meu filho, mas... Mostre seu sangue, que ele é fora da terra. WTF, man? Fala com ele que você escreveu benga dele por dois centavos. Sabe, eu te deixo ver. É, porque não pode usar aqui, né, velho? Não ia falar, né? É, mano, arranca os badalos e mostra pra ele. Tá arrastando os badalos lá na frente dele que ele vai se sacando com você. Nossa, tem badalos grandes. Meu Deus! Cachorro nojento aqui. Puta que pariu. Aie. E aí, mano, vai vim? Não. Você é homem pra isso? Pode aqui, cara. Eu precisava dar umas balinhas aqui. Vem, Simão, vem, Simão. O foda é que o cara tá com a automática aqui, velho. É... Don't speak English. Don't speak English. Acabou de assentar a sentença de morte. Fala que é BR. I'm Brazilian. Fala isso não, velho. Fala não, tu. Já me dá ligado a baixada dele, velho. Vai ser a brilhante. Espera aí que ele vai querer me matar. Poxa que pariu. Cadê esse cara, velho? Eita! Corta! Eita porra! Eita porra! Eu tiro e eu vou morrer, filha da puta! Ah, tô vendo o cara já. É tira aqui, tira ali. Cacuinha da puta! Proviso, ele tava uma beleza pra achar. Uh, tirotei da porra! Ai, minha mãe, me ajuda! Mora se vai cansar, meu velho. Mora se vai cansar, meu filho. Simão. Eu não me recordo. Nossa, matei o cara. O cara é ruim de tiro, velho. Eu tenho que jogar o conteúdo que tá dentro da... Que barulho ali, mano? Eu tenho que... Tem que matar a serra. Porra é essa, velho? Simão, vem aqui, Simão. Me ajuda. Ah, o cara me matou de motosserra, mano. ? O cara é o cara?